Muito bem-vindo a mais um capítulo do nosso módulo, esse aqui é sobre o Fiverr. Isso aqui é uma doideira, por quê? Porque você pode contratar qualquer tipo de serviço por 5 dólares. Na verdade não são 5, são 7, porque o Fiverr ganha 2 dólares a mais em cima de cada venda. Mas, isso aqui é quase um tendão de Aquiles da editora Flive. Então, eu estou te ensinando algo que pode, se você não for uma pessoa inteligente, substituir alguns serviços de editora, alguns serviços de empresas como a Flive, como outras editoras que você conhece. Mas o mais importante é que eu vou te mostrar uma plataforma que algumas editoras utilizam para fazer o seu material. Algumas editoras usam essas plataformas aqui para produzir a sua capa, para fazer a sua diagramação, e aí eles te cobram lá 300, 400 reais, e aí você pega eles porque é um pouco mais barato que o restante, e aí os caras vão lá e te entregam uma capa toda cagada, que tem um prazo minúsculo de resposta de revisão, e que você não tem praticamente nenhum controle sobre o resultado final. É porque eles usam o Fiverr. Eu vou te mostrar aqui na prática alguns exemplos, eu vou te explicar quando você pode usar o Fiverr, e para que o Fiverr realmente pode servir. Esse aqui é um perfil que eu já utilizei duas vezes, é o perfil da German Creative, ela é uma produtora, uma designer bem interessante, que faz, que eu já contratei para fazer capa de e-book. Você pode fazer capa de e-book, está vendo esse valor? É bem baixo. Por R$42,70, um standard que é R$85,40 e um premium por R$128,10. Qual que é a diferença entre esses três aqui? Esse é um exemplo, tá? A German Creative é um exemplo, mas tem dezenas, para não dizer centenas de pessoas aqui no Fiverr que estão produzindo esse tipo de conteúdo. R$5,00 não dá R$42,70? Não dá exatamente R$42,70. Só que, como o dólar está bem caro, e essa plataforma aqui, ela ganha um dinheiro em cima, eles meio que arrenodaram para o Brasil, tiraram o IOF, deram uma mexida, e aí ficou um pouquinho, para não dizer bastante, mais caro. Antes eu pagava em média uns R$30,00 por capa que eu produzia, agora dá para ver que já subiu para R$42,70. Então o valor realmente deu uma subidinha, mas vamos concordar. Entre você pagar para uma editora fazer a sua capa completa e pagar aqui no Fiverr, é uma diferença de preço bem grande. Só que o importante é o quê? O valor também é bem diferente. O que é valor e preço? Eu não expliquei porque eu espero que você já saiba. Mas valor é o quanto aquilo realmente é. Sabe? Você vai contratar uma capa que não importa quanto você pagou, aquela é uma capa incrível. Aquela capa faz o meu livro ter mais valor. Ser um livro de mais respeito, ser um livro mais bonito. Realmente é um livro comercialmente mais viável do que se eu tivesse um livro com uma capa feia. Uma capa feia tira valor do livro. Mesmo que o preço tenha sido o mesmo, uma capa feia, uma capa que não é profissional, tira valor do livro e uma capa profissional bem feita dá valor ao livro. Vende mais, vende menos. É mais profissional, é menos profissional. As capas do Fiverr são bonitinhas. São legais. Ela faz capas bacanas. São capas bonitas. Mas essas aqui não são capas que você pode chamar de uma capa que dá valor ao livro. Não dá valor ao livro, tá? Honestamente, são capas que elas são bacanas. Só que quando você olha pra essa capa, você já sabe que ela não foi... Sabe que não é uma capa tão original assim. É uma capa que realmente foi feita bem rápido, com bastante pressa. É uma capa que não tem tanta personalidade. É uma capa que ela não é algo pra você usar no seu livro principal, na sua obra-prima. Por quê? Porque não foi algo que foi criado especialmente pra você. É algo que foi criado pra dezenas de pessoas e pra você, esse profissional, ele deu umas mexidinhas aqui, umas mexidinhas ali, e aí as coisas acabaram saindo bonitas, mas não é algo 100% autoral. Não é uma arte autoral. A pessoa levou três dias pra fazer, não um mês. E você sabe que tem bastante diferença entre um mês e três dias, né? Bastante diferença. Então, poxa, eu tô aqui pra falar mal do Fiverr? Não, eu já contratei o Fiverr. Só que pra que eu contratei o Fiverr, tá? Eu tenho dois e-books bem pequenos que eu vou lançar logo, logo, que é uma história sobre o Faren e também um livro sobre como escrever. São dois e-books bem pequenos ali, em volta de dez páginas cada um. Bem básicos, bem fáceis de se ler e também que não vão me gerar um rendimento alto. Eu não vou ganhar muito dinheiro com isso. Eu não vou ganhar quase nada de dinheiro com isso. Então, se eu pagasse pra um capista fazer uma capa profissional, eu ia gastar talvez uns 300, 400 reais, ia ficar uma capa super bacana, só que eu não vou ganhar esse dinheiro de volta rapidamente. Eu vou demorar pra ganhar esse dinheiro. Porque o objetivo desses produtos não é ganhar dinheiro, é alcançar as pessoas. Porque esse livro sobre a escrita que eu vou publicar, esse e-book que é curto, ele vai ser gratuito. E esse e-book sobre o Faren, ele vai ser bem baratinho e eu vou publicar ele pra expandir o universo. Então, eu não espero, sinceramente, que as pessoas leiam ele muito, que as pessoas comprem ele muito. Ele vai ser bastante baixado em épocas gratuitas, mas fora dessa época, ele não vai ter grande repercussão. Por essa razão que eu te falo. O Fiverr, ele é bem legal quando você quer fazer um produto que não é um produto que é muito comercial. Você quer fazer algo pra colocar gratuitamente, você quer fazer algo menor, ou você precisa de uma divulgação mais profissional, e aí você vem ao Fiverr. Ele não tem só capas de livro, tá? Você pode conseguir qualquer coisa. Inclusive, outro dia, eu vi um book trailer bem legal online, e aí eu fiquei, meu Deus, cara, que incrível esse book trailer, né? Mas será que essa pessoa contratou alguém pra fazer isso pra ela? Porque tá muito legal pra ter sido feito especialmente pra ela. E na verdade, não. Na verdade, era um Fiverr. Aqui a gente tem um book trailer que custa um valor altíssimo e que, sinceramente, é bem ruim. Olha que coisa horrorosa, velho. Olha que coisa horrorosa. Esse cara teve uma avaliação, porque o trabalho dele é horrível. Olha que coisa feia, horrorosa. Isso aqui eu faço e ficaria melhor. É um trabalho horrível, feíssimo. Feíssimo. E o valor? 426,99. Então, assim, são coisas que não funcionam muito bem. Tem produtos aqui que não são muito legais. Mas você tem que procurar. Aqui a gente tem um bom exemplo de algo bacana. Eu vou fazer uma arte minimalista flat em vetor pra você usar como avatar. Essa aqui é uma coisa que eu até salvei, favoritei, porque eu fiquei interessado em fazer uma pra mim quando eu tinha um canal na Twitch pra fazer lives. Porque é bacana, porque ele funciona meio que como um logo, né? Só que eu ainda não contratei, mas é bacana. Olha só, 21 reais. Bem de boinha, baratinho. O cara cria um negócio mega rápido ali. Fica bacana e ele joga. Você consegue mais o que aqui? Cara, tem um pouco de tudo. Tem ilustrações. E aí você vai pagar por um valor que combina com isso. Você tem uma caricatura de uma foto. Então, a pessoa vai fazer uma arte de uma foto. Enfim, tem várias e várias e várias e várias coisas aqui que você pode usar. Lembra que eu falei sobre as capas? Aqui tem uma outra pessoa fazendo capa. Aqui tem uma pessoa fazendo uma capa bem mais barata do que a German, por exemplo. Então, você pode vir aqui e procurar coisas. Você pode usar o Fiverr para fins como... Vamos ver se tem em português. Cartaz. Você quer fazer um cartaz. Aqui já deu uma bugada. Por quê? Em português, né? Então, vamos procurar termos diferentes para a gente conseguir encontrar. I will use six sizes. Essa pessoa vai fazer seis tamanhos diferentes de banners para você usar em AdWords. Que é o quê? A divulgação do Google. Então, você vai pagar 128 reais para ela e ela vai te fazer seis tamanhos diferentes da mesma arte, em teoria, para você usar em AdWords. Beleza? É legal, é bacana e você vai encontrar coisas assim por todo o Fiverr. É uma plataforma bacana? É uma plataforma bacana. Tem que usar com moderação? Tem que usar com inteligência. Você não pode fazer a capa do seu livro que você vai vender na Bienal no Canva nem no Fiverr, meu parceiro. Você tem que contratar um maldito de um capista. Por quê? Porque você quer ganhar dinheiro com esse livro. Não quer? Não tem como você ganhar dinheiro de verdade sem você gastar dinheiro. A dura realidade é essa. Você está aqui no meu curso porque ou você investiu na Editora Flive ou porque você comprou esse curso e investiu em si mesmo. Então, você já sabe que para ganhar dinheiro tem que gastar dinheiro. E se você tiver a pretensão de achar que o seu texto vai se vender sozinho, que você vai levar o seu livro com uma capa horrorosa, uma diagramação horrorosa, revisão do seu amigo na Bienal do Livro e você vai ficar famoso, você está errado. Se você acha que você vai fazer isso em qualquer evento, em venda online, você está errado. Capas feias não vendem livro. Capas feias mostram que o autor não tem confiança. Editoras que têm capas horrorosas são mal faladas e o pessoal continua contratando porque vai pagar R$100, R$200, R$1.000 para fazer livro. E você sabe lá no fundo que isso é coisa de gente que não é profissional. Que esse valor que você está pagando não condiz com a realidade. E é aí que essas editoras, essas empresas vão lá no Fiverr e criam o material delas ou vão lá no Canva e criam uma capa para você que é horrorosa. Ah, eles vão criar três opções de capas para mim e eu posso escolher entre as três. O que adianta você poder escolher entre três capas se as três são horrorosas? Não adianta muita coisa, né? Eu já vi muita capa, mesmo, de galera que me mandava e falava olha que bacana a capa que eles fizeram para mim. Eu falava essa capa está horrível. E o cara, poxa, mas eu gostei. Mas está horrível. Está horrível. Sério, de cada dez livros de autores independentes que eu vejo uma capa realmente é comercial. Tem poucas editoras que fazem capas realmente legais. A Flav realmente se esforça no trabalho de preto gráfico. Tem outras editoras que não são do mesmo setor que a gente com uma coerência que é um pouco diferente que também tem capas muito legais. Mas aí a gente cai em alguns grupos de capas de alguns grupos de editoras que não são legais. Editoras bem grandes, editoras que cobram valores perto de 20 mil reais até acima disso e tem capas horrorosas porque eles trabalham com profissionais ruins. Profissionais que cobram 100 pila para fazer uma capa. Eu vou te dar um exemplo agora dessa semana onde um artista que está começando o trabalho dele não é tão bom assim. Ele está começando que ele ia me cobrar 50 reais para fazer uma ilustração. 50 reais é abaixo de um valor que um Fiverr ia me cobrar. Esse cara está começando. ele não é tão bom assim. Mas o mínimo que eu pago para ele é o dobro disso. O mínimo do mínimo que é um valor simbólico. Então assim se você chegar num artista num profissional numa editora e esse cara vai te cobrar um valor muito baixo você sabe que não vai ser bom. A mesma coisa com o Fiverr. Aqui tem coisas muito boas por um preço um pouco mais caro mas continua sendo um pouco mais barato do que o mercado. Mas se você realmente quer algo teu algo específico algo que realmente vai gerar um engajamento alto que é para você ganhar dinheiro faz com um profissional próximo qualificado uma pessoa boa ou com uma editora que realmente se importe. Por que? O Fiverr tem a barreira do idioma raramente tem um brasileiro. Eu nunca achei um brasileiro aqui que trabalhasse em valores que são interessantes. Eu prefiro contratar pessoas que eu conheço do que contratar um Fiverr brasileiro que é mais caro. Então você vai ter que conversar com a pessoa em outra língua em inglês e aí você vai ter que traduzir no Google ou vai ter que conhecer a língua. E não é tão fácil assim você conseguir personalizar. Outra coisa a pessoa faz o trabalho em um dia em dois dias em três dias não vai ter tempo para você discutir conceito aqui você não vai poder mandar o teu livro para a pessoa ler. Então se você quer algo que realmente faz a diferença contrata uma pessoa que realmente faça a diferença. Se você não tem dinheiro para contratar a pessoa que faz a diferença então não faz guarda dinheiro para fazer bem feito não faz nas coxas. Beleza? Vamos continuar conversando sobre criativo porque é um assunto que vai um pouco longe ainda no próximo capítulo. e aí Obrigado.